Rosinha De noite ao ar, de noite ao ar Ó minha Rosinha, eu é de te amar Ai, ó, ai, ó, ai, ó 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 Ó minha Rosinha, eu é de te amar Jura na verdade, que eu não sei me Que eu não sei me dizer, que eu não sei me Ó minha Rosinha, eu é de te amar Ai, ó, ai, ó, ai, ó Ai, ó, ai, ó Ó minha Rosinha, eu é de te amar Jura na verdade, que eu não sei me Que eu não sei me, que eu não sei me Ó minha Rosinha, eu é de te amar Ai, alai, alai, alai Ai, alai, alai, alai A minha vózinha cartas são rapazes Serganes, canses comigo, gaste Comigo das reis, comigo das reis A minha vózinha cartas são rapazes Ai, alai, alai, alai Oh Laurindinha O meu amor não é aquilo e o meu amor traz chapéu Tenho a andar miudinho como as estrelas do céu O meu amor não é aquilo e o meu amor traz chapéu Tenho a andar miudinho como as estrelas do céu Oh Laurindinha O meu amor não é aquilo e o meu amor traz chapéu O meu amor não é aquilo e o meu amor traz chapéu O meu amor não é aquilo e o meu amor traz chapéu O meu amor era torto eu mandei o cavacar e agora já tenho manha para fazer o jantar O meu amor era torto eu mandei o cavacar e agora já tenho manha para fazer o jantar Oh Laurindinha O meu amor era torto eu mandei o cavacar e agora já tenho manha para fazer o jantar O meu amor era torto eu mandei o cavacar e agora já tenho manha para fazer o jantar Muita do Ará, Muita do Ará, Muita do Ará.